Galera, queria agradecer a todos aí, tá bom? Que deixaram o like no meu último vídeo, tá galera? Onde eu fiz ontem, falando que se o vídeo batesse 20 likes, eu ia estar comprando algum pacote aí e voltando com tudo aí no MySigMonsters. Cara, eu achei que não ia bater os 20 likes, galera. Hoje eu fui olhar antes de fazer o vídeo, galera. Em menos de um dia, a gente já bateu mais de 100 visualizações e batemos os 20 likes. Cara, muito obrigado, cara. Só tem que agradecer, mano. Eu falei, cara, nós não vai conseguir, mano. Eu não vou conseguir bater os 20 likes, galera. Eu não vou conseguir. Então, galera, eu pensei, cara, mano, o pessoal quer que o Belpino volta mesmo no MySigMonsters. Não é possível, galera. Então, aqui estou eu, tá, galera? Vou estar comprando, sim, um pacote aqui de moedas, de gemas, tá, galera? Pra gente poder voltar com tudo, galera, aqui no MySigMonsters, beleza? Cara, muito obrigado mais uma vez, galera. Vocês são demais, mano. Se vocês puderem deixar o like aí, galera, nesse vídeo também, eu vou ficar muito feliz e vou voltar com mais força ainda, tá, galera? Então, se vocês puderem, deixa o likezinho aí, tá, galera? E se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo aí, tá, galera? Agora o Belpino vai voltar com força mesmo, hein? Deixa o like, hein, galera? Deixa o likezão aí, beleza? Bora, bora. Se você assistiu o vídeo, deixa o like, beleza? Então, bora, bora aí. Obrigado a todos que deixaram o like, tá, galera? Bora, bora. Só vamos naquele pix, vamos aqui. Ó, um amigo utilizou o meu código. Obrigado, 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 mano. Você é louco, meu parceiro. Bom, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui, né, meu parceiro? Vamos ver aqui. Vamos resgatar todas as moedas, né, mano? Cara, eu quero ajeitar essas tochas aqui, tá, galera? Eu vou ajeitar essas tochas aqui com vocês em vídeo pra gente poder mandar salve depois certinho, cara. Eu quero mandar o salve pro pessoal, mano. Saudade de mandar um salve pro pessoal que acende as tochas do Belpino aí, ó. Então, já vou fazer isso aí, que se não, depois eu falo que eu vou fazer no off. Esqueço, então, bora, bora. Galera, vamos separar aqui certinho com vocês aqui, tá bom? Bora, bora. Só vamos naquele pix, né, galera? Hoje a gente vai tentar fazer o fantominho, tá, galera? Já vou dar um spoiler aí. A gente vai atrás do fantominho, meu parceiro. Vou deixar separado aqui só pra mim poder mandar um salve depois, porque quando a pessoa acende a tocha, como tá muito coisada assim, galera, eu não consigo ver o nome, galera. Mas, enfim, a gente vai dar um jeito aqui agora. Se você quiser acender minha tocha aí e ganhar também salve no próximo vídeo, é só vir aqui na ilha de planta do Belpino, tá bom? Então, acender a tocha, eu já vou mostrar meu ID pra você, tá bom? Meu código de amigo, tá bom? Calma aí só um minuto aí. Deixa eu só ajeitar as tochas aqui, porque hoje a gente vai estar indo atrás desse fantominho, meu parceiro. Fantominho, você tá difícil de vir, meu parceiro. Tá, beleza. A gente vai estar limpando também essas pedras também, logo mais, né, galera? Porque a gente precisa deixar tudo limpinho aqui, né, mano? Agora que a gente tá voltando no My Thing Monsters, vou estar comprando um pacote de gemas aí, galera, pra dar uma acelerada aí, pra mim não ficar muito pra trás, tá, galera? Então, beleza. Já deixa aqui likezão, mano, fortalece no like, se isso foi... Galera, obrigado mesmo, galera, se isso foi demais, mano. Ó, o último vídeo, galera, né, bateu 20 likes. Será que a gente consegue bater 25 likes nesse vídeo? Será que a gente consegue? Eu acredito que sim, galera, eu acredito. Se o pessoal ajudar e colaborar, quem assistiu o vídeo, deixar o like e a gente bate 25 likes, beleza? Compartilha com seus amigos aí, vamos ver se a gente consegue bater 25 likes, beleza, galera? Conto com a ajuda de vocês, beleza? Então, bora, bora, só, vamos aqui no adivinha aqui, né, galera? Vamos ver o que a gente consegue aqui no adivinha. Muito obrigado a todos aí, só, vamos naquele pixel. Hoje a gente vai estar em busca do... Ó, chances de traje, ah, mano, saia de Sanjas, eu queria que fosse alguma coisa aqui no TKT. Vamos vender esse Dom Sapo, tranquilo. Bora, bora, hein, galera. Deixa eu só fazer comidinha aqui, meu parceiro. Senão eu vou acabar esquecendo. Cara, eu vou fazer a comida maior que tem aqui. Cadê, 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 cadê? Pizza, cara, eu vou ter que evoluir também primeiro. Vamos fazer essas duas aqui? Tá, vamos fazer essas duas aqui. Aqui, eu vou fazer primeiro isso aqui, depois a gente evolui, porque eu tô querendo fazer... Se eu não me engano, é salada grande, né, galera? Se eu não me engano, você quer assar o alimento pizza por R$ 75,005. Se eu não me engano, acho que é salada grande o nome. Deixa eu só limpar essas moedas aqui, esses campos aqui, né, galera? Porque hoje a gente vai gastar... Hoje a gente vai atrás do fantominho, meu parceiro. Tá, vamos que vamos. Vamos limpar aqui, né, meu parceiro? Tem que voltar como, né, galera? Voltar daquele jeito, né, mano? Fogo é o pino pra vocês viram o pino gravando o videozinho de mais... Sing Monsters como? Naquele jeito, né, mano? Cair linha dele já tá como? Pra quem não sabe, galera, eu tinha uma ilha muito upada aí no Mais Sing Monsters, minhas ilhas. Tinha quase tudo, galera, mas... Felizmente, aconteceu um banimento aí que eu não sei até hoje por quê, meu parceiro. Mas fazer o quê, né, mano? Aí vocês têm que me apoiar, galera, pra eu voltar com tudo. Voltar com tudo, com mais força ainda, meu parceiro. Deixa o likezinho, galera. 25 likes é a meta. Bora, bora, gerar aqui. Baú, 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 baú. Ixi, não veio baú, não veio baú. Nossa, 1k de comida, mano. 1k e 400. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bão, bão, bão. Não tá não, mas tá bom. Bom, galera, hoje a gente vai atrás desse fantominho, galera. Hoje a gente vai atrás do fantominho, hein, mano? Hoje a gente tem que rushar o fantominho, hein? Então bora, bora, só vamos. Bom, deixa eu abaixar um pouco o som, galera. Bom, galera, pra quem não sabe, o fantominho tem que ser... É... Acima de um dia aqui, tá, galera? Pra você fazer o fantominho, tem que ser um monstro de 4 elementos, mais qualquer um de 3, beleza? Então bora, bora, só vamos naquele pixel. Vamos já, é... Repetir a procriação aqui, né, galera? Ó, molequente mais maraca também pode ser, tá, galera? Qualquer monte... É, o monstro de 4 elementos, no caso aqui é o molequente, mais o maraca, beleza? Tem que ser acima de um dia, beleza? Então bora, bora. 3, 2, 1... Vem, fantominho! Vem para o Belpino, faz tempo que... Cara, faz tempo. Eu não tenho nenhum fantominho ainda, galera. Vai ser meu primeiro fantominho que eu vou ganhar. Então vem, acima de um dia. Vem, 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 fantominho. Como fazer o fantominho no MySingMonsters? Você vai pegar o molequente, mais o maraca. 3, 2, 1... Acima de um dia. Vem, vem, vem. Ixi, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Fantominho, vem para o Belpino, galera. Deixa o like aqui, porque senão o fantominho não vai vir, mano. Eu acho que ele tá precisando de like, o fantominho. Eu acho, mano. Mas enfim, bora, bora. Vamos tentar mais uma vez, galera? Vamos tentar mais uma vez aproveitar esses diamantes que a gente tem aqui. Obrigado a todos que utilizam o meu código. Ah, é. Falando nisso, galera, deixa eu só mostrar para vocês aqui o meu código de amigo, né, meu parceiro? Para quem quiser me adicionar como amigo. Onde que é que é a informação? Eu não lembro mais, galera. Na moral, mano, mudou tudo, galera. Tá, deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Vocês vão vir aqui, galera. Ó, meu nome tá até Raimundo aqui. Olha lá, Raimundo. Eu ia colocar Bialpino, mano, mas eu ia deixar Raimundo. Vai que eu tomo banho de novo, né, mano? Eu falei, ah, vou deixar aqui Raimundão do My Sick Monsters. Bom, ixi, Maria, mano. Sai, 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 jogo. Sai, sai, sai. Bugou aqui, galera. Bom, ó. Meu código de amigo, galera, é esse daí, tá bom? Calma aí, calma aí, calma aí. Você vai vir aqui, subir minha referência e vai digitar aqui, tá bom? O meu código de amigo é esse daqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, galera, ó. Meu código de amigo, ó. Marca aí, galera, ó. 105-445-4145-NF, beleza? Eu vou falar mais uma vez, ó. 105-445-4145-NF, beleza? Você vai pegar esse código e vai vir aqui em opções. Vai vir aqui, ó. Submeta referência e vai colocar meu código aqui, ó. Vai clicar aqui e vai inserir meu código de amigo, beleza? Se você inserir, eu ganho 5 diamantes e você também ganha mais 5 diamantes no jogo, beleza? Beleza? Então, apoia o Bialpino aí, meu parceiro. Bora, bora só. Vamos naquele pixel. Bom, vamos tentar mais uma vez aqui, galera. Vamos tentar mais uma vez aqui, que o Bialpino não para, meu parceiro. O Bialpino não para. 3, 2, 1. Acima de um dia. Vem, Fantominho. Vem. O primeiro Fantominho, depois de muitos anos, o Bialpino. Vem, 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 vem. Não veio, cara. Tá difícil fazer Fantominho, galera. Cara, eu tô sem sorte no Fantominho, galera. O que tá acontecendo com o Bialpino? Bialpino, não desiste, Bialpino. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, galera. Eu não vou desistir por vocês. Eu vou conseguir meu Fantominho. Eu vou conseguir meu Fantominho, meu parceiro. 3, 2, 1. Acima de um dia. Vem, 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 vem. Opa, não veio, não veio, não veio, não veio. Cara, mano. Eu queria tanto Fantominho, galera. Cara, será que eu tô fazendo certo? Eu tô, né, galera? Eu tô fazendo certo. É que eu fico meio nervoso, galera. Eu acho que eu tô fazendo errado, cara. Ó, tem alguém até skin. Mas eu não quero, não. Por enquanto, eu quero Fantominho. Fantominho. Eu não tenho Fantominho, eu quero Fantominho. Acima de um dia. 3, 2, 1. Vem, Fantominho. Acima de um dia. Vem para o Bialpino. Vem, Fantominho. Vem. Acho que vai dar um dia, 11 horas, por aí. Vem, Fantominho. Vem, 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 vem. Não vem, não vem, galera. Não vem, não vem, Fantominho. Por favor, Fantominho. Vem para o Bialpininho. Galera, comenta aí. Bialpino. Galera, comenta assim, ó. Fantominho, vem para o Bialpino, por favor. Comenta aí, galera. Comenta aí, Bialpino. É, Fantominho. Vem para o Bialpino. Vamos ver se a gente vai conseguir agora. Vamos ver. 3, 2, 1. Eu não vou desistir. Eu quero Fantominho. 3, 2, 1. Vem, Fantominho. Vem, 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 vem. Não vem. Galera, como... Não, não, não. Vocês vão ter que comentar, galera. Vocês vão ter que chamar o Fantominho para mim, porque ele não quer vir, galera. Não quer vir. O que está acontecendo com o Bialpino, gente? Fantominho não quer vir para o Bialpino. O que está acontecendo, galera? O que está acontecendo? Não, não, não. Não vai tentar mais uma vez. Não vai tentar mais uma vez. Não é possível. Não é possível. Será que eu estou fazendo errado? Olha lá. Um monstro e quatro elementos com mais um de três elementos. É, é para fazer o etéreo, né, galera? O monstro etéreo, né? Mas, enfim, deixa eu só ver se tem Fantominho desbloqueado aqui, galera. Porque, senão, eu estou gastando diamante à toa aqui, né, meu parceiro? Tem isso também, né? Então, bora, bora. Se ele aparecer aqui na loja, porque ele está desbloqueado. Tá bom? Então, bora, bora. Vamos ver se tem Fantominho aqui na loja. Monstro de um elemento. Cadê o etéreo? O etéreo... Aqui, nossa, mano. Tem Fantominho raro. Tem Fantominho épico. Nossa, mano. Fantominho épico, mano. Fantominho épico é muito top. Então, tem, galera. Tem. A gente vai tentar. Pode ser até que a gente consiga o raro, hein, galera? Pode ser, hein? O épico já é outra combinação, se eu não estiver enganado. Mas, se eu conseguir qualquer um, galera, eu já estou feliz, beleza? Se eu conseguir qualquer um, meu parceiro, eu já vou ficar mó felizão. Então, bora, bora. Só vamos. Vamos que vamos, hein, galera? Vamos que vamos. É agora, hein? A gente não vai desistir. A gente não vai desistir. Ainda mais que tem Fantominho raro. Oxê. A gente vai atrás, meu parceiro. É a mesma combinação do raro e o Fantominho normal. Acima de um dia, ó. Um dia e oito horas. Um dia e dez horas. Um dia e doze horas. Vem, vem, Fantominho. Eu vou falar a palavra mágica e vocês vêm. Fantominho, vem para o Belpino em três, dois, um. Vem, 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 vem. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, galera. Não vem, não vem. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Cara, tá difícil, galera. Tá difícil. Ah, eu estou sem tocha também, né, galera? Tem esse detalhe também, né? Se vocês pudessem acender minha tocha, né, galera? Mas agora eu já estou indo. Agora vai até acabar o diamante, galera. Sem tocha mesmo, mano. Sem tocha. Seco, seco. Três, dois, um, acima de um dia. Sem tocha, por favor. Por favor, por favor. Vem, vem, vem. Acima de um dia. Vem, vem, vem. Ah, conseguimos, galera. Conseguimos, sem tocha, o Fantominho. O Belpino não desiste, galera. O Belpino não desiste, galera. Deixa o like, galera. Deixa o like. Esquece, mano. Conseguimos o Fantominho, meu parceiro. Eu só não vou acelerar, galera, porque... Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí, esperar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou acelerar isso aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, mano. Vou vender isso aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu estou tremendo, galera. Estou tremendo. Ah, por causa de três diamantes, galera. Por causa de três diamantes não vai dar para a gente acelerar, galera. Ah, meu Deus do céu. Eu queria tanto o meu Fantominho, galera. Galera, deixa nos comentários se a gente conseguiu o Fantominho normal ou raro. Deixa nos comentários. Deu um dia e onze horas, beleza? Então, esse foi o dia, galera. Esse foi o dia. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Belpino está voltando como? Com tudo, galera. Já conseguiu o Fantominho. Deixa o like. Bora bater. Vinte e cinco likes é a meta do vídeo, beleza, galera? Será que a gente consegue? Deixa nos comentários aí se vocês gostaram do vídeo. O que vocês acharam? E o que vocês acham que é? É o Fantominho normal ou raro? Deixa nos comentários. Meta de vinte e cinco likes, galera. Conto com a ajuda de vocês, beleza, galera? É nóis. Tão junto. Até a próxima. Valeu!